Olá, meus lindos! Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é este lindo chinelo elaborado por mim com muito amor e carinho para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Olha essa florzinha. A pérola que eu usei para fazer essa flor é a pérola em conchinha, tá? Eu nunca vi um modelo inédito aqui do canal, tá? Espero que vocês gostem, tá? E, gente, você que vai entrar pela primeira vez no canal que ainda não é inscrito, inscreva-se, tá? E não esqueça de deixar um like e compartilhar a aula também para ajudar o nosso canal, ok? Você que quer aprender coisas diferentes, tá? Modelos novos, venha para cá com a gente, ok? Crianças, esse modelinho foi elaborado com muito amor e carinho, tá? Para vocês, meus lindos. E os acessórios que eu estou usando é lá do meu fornecedor Milton Cortes em Chinelos e Acessórios. Eu vou deixar o endereço da loja dele física e o número do WhatsApp na descrição do vídeo. Em matéria de chinelos, tá? Eu estou usando um similar lá do Helios Decorados, também meu fornecedor, tá? Eu vou deixar o link da loja dele no Mercado Livre e o link do número dele do WhatsApp. Ok, meus príncipes e princesinhas. Agora vamos lá aos nossos materiais. Então, meus lindos, para fazer esse chinelo eu usei pérolas em concha, pérolas de número 8, arroz de 4 por 1, tá? Pérolas de 0,4 mm, pérolas de 3 mm, isqueiro, aliás, uma pérola 12, eu usei duas pérolas 12, tá? Para fazer o miolo. Tesouro do tecilão, alicate, agulha de 0,8 mm, fio de nylon foi o 0,35, tá? Desculpa. E o chinelo foi um 37,38. Agora vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar o nosso passo a passo, nós estamos com 3 mais 4, 7 pérolas de 6 mm, tá? E eu vou dar uma repassada, observem bem como é que eu vou fazer aqui, tá? Isso aí nas 4, vou passar nas 3 de volta, sentido contrário, só para ter um resultado de miolo bem redondinho, tá? E bem firminho, ó, desse jeito. Vou amarrar, dá 3 nozinhos, tem que ter cuidado na hora de dar o nó, na hora de fechar o nó, que às vezes vai para outro lugar, tá? Gente, essa aula, ela é uma aula inédita, tá? Do canal. Eu procurei florzinha de... De... Pérolas em concha, eu não encontrei no YouTube, tá? Não achei esse resultado que eu vou dar agora. Só que eu vou dar várias flores nesse... Com pérolas em concha para vocês estarem fazendo modelos novos para vocês clientes, tá? Ó, coloquei uma pérola com a ponta mais fina para baixo, com os risquinhos assim abertos para cima, tá? Todas nós vamos trabalhar dessa forma. Ó, fiz isso, vou pegar 3 pérolas de 0,3 mm. Ó, passo para o meu fio, entro na minha pérola concha... E passo para a minha de 0,6 que está na minha base, tá? Ficando assim... Novamente... Eu pego... Uma 4, uma concha... E 3,03 mm, desse jeito. Ok? E puxo... Entrei na concha, na 4 e vou passar... Na 6 que está na minha base. E uma outra coisa, não sei se eu estou enganada, mas eu acho que eu não apresentei a pérola 6 nos materiais. Mas, qualquer dúvida, vocês vão no... Na descrição do vídeo, tá? Que vai estar tudo certinho lá, ok? E eu gostei muito desse resultado. Achei que ela ficou muito fofa. Olha só, gente. É isso. Eu nunca tinha visto. É uma história, uma flor assim que ficou com essa pérola concha, ficou com resultado assim, estilo de flor mesmo, de pérola muito linda. Parece pétalas mesmo, tá? Ó, vou voltar aqui nessas duas. E aí, esse passo é bem facito. Agora, eu vou dar uma aceleradinha, depois de terminar de fazer a circunferência, e volto com vocês, ok, meus lindos? Só um minutinho. Pronto, ficou desse jeito. Olha que gracinha, tá? Aqui vocês já tem uma florzinha, tá? Só que como ela pode virar assim, aí daí eu não dei direto, mas vocês podem estar fazendo essa florzinha também, né? Aí, aqui, o que nós vamos fazer? Pus duas pérolas de 03, um arroz e cinco pérolas de 03, tá? O que eu vou fazer? Pronto, desculpa aí, gente, que tava passando uma propaganda aqui na frente de casa, tá? E eu tive que dar um tempo. Ó, já tô com todos os elementos que eu falei pra vocês. Vou passar aqui, ó. E vou passar na... Da minha pontinha também, tá? Passei na ponta, eu coloquei duas pérolas de 03, uma de 04 e duas de 03, tá? Quatro pérolas de 03 intercalado com uma de 04. Ficaram um total de cinco, ó. Meu fio tá saindo por aqui, eu entrei em sentido contrário, tá? Pronto. Agora, eu vou passar na perolinha da minha direita. Quando eu subir, eu subi na de esquerda, tá? Dou uma ajustadinha. Agora, eu pus cinco pérolas de 03,00, tá? Ó. Espero que esteja dando pra vocês verem um arroz e mais duas pérolas de 03,00. Desse jeito, ó. E vou entrar aqui, ó, bem no fundinho, passando pra minha próxima. Ficando assim, tá? Novamente, duas pérolas de 03,00, uma arroz e cinco pérolas de 03,00, tá? Vou passar aqui no meu lado esquerdo, na minha perolinha do lado esquerdo, aqui, ó. Opa. E vou passar aqui no meu lado esquerdo, ó. E vou passar aqui na minha pontinha. Pronto. Duas pérolas de 03,00, uma de 04 e duas de 03,00, tá? Fiz isso, venho em sentido contrário aqui, ó. E puxo. E agora, passo na minha direita. A minha perolinha que tá na minha direita, tá? Nossa, eu ando resfriado, gente. Me perdoe aí, tá? Pronto. Já pus cinco pérolas aqui, tá? De 03,00. Vou passar no arroz. Puxo. Puxo. Vou pegar mais duas pérolas de 03,00, ok? E vou entrar aqui, ó. Novamente, duas de 03,00, um arroz e cinco de 03,00, ok? Perolinhas, tá? Vou passar aqui na minha perolinha esquerda. Vou passar aqui na minha pontinha. Novamente, tá? Duas de três, uma de quatro e duas de três. Vou entrar aqui, ó, em sentido contrário. Passo na minha lateral direita, tá? Coloquei cinco pérolas de 03,00, tá? Entro no arroz. Vou pôr mais duas na minha agulha, tá? E aí, olha, eu venho bem aqui, ó. Bem embaixo da conchinha, ó, onde tá a minha pérola 4. Sempre o meu meio vai ser aí, tá? E agora, eu vou terminar de fazer toda a circunferência, tá? E já volto com vocês, que o passo é repetitivo, tá? Não muda. Desse jeito, ok? Não se preocupem por elas estarem assim agora, tá? Porque elas virou assim, tá? Não se preocupem, tá? Que daqui a pouquinho vai ficar tudo arrumadinho. Pronto. Agora, chegamos no nosso final, deixa eu chegar mais próximo, tá? Cheguei aqui, eu vou pegar duas pérolas de 03,00, ó. E vou passar nesse arroz, que é a nossa última pétala. Meu fio tá saindo bem aqui, ok? Acredito que vocês estão vendo. Passei no arroz. Pôs cinco pérolas, tá? Na minha agulha. Vou entrar na minha lateral esquerda. Deixa eu arrumar bonitinho isso aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Tá? Entra aqui. Fiz isso. Vou pôr duas pérolas de 03, uma quadro, e duas pérolas de 03. Desse jeito. E entro na minha pontinha, na minha pérola da pontinha, sentido contrário, tá? Vou passar na minha direita agora. Na pérolinha direita. E puxo. Pôs cinco pérolas já no meu fio, tá? De 03 mm. Opa, opa. Aqui é as cinco, ok? Aqui eu vou dar uma ajustadinha. Puxei. E agora vamos fazer a nossa junção aqui, ó. Vou passar na pérola arroz anterior, tá? Ó. Pronto. Vou pegar mais duas pérolas de 03 mm. Ó. E vou passar aqui. Desse jeito ficou, gente. Olha que coisa rica. Tá? E agora nós vamos pôr o miolo da nossa... O miolo dos miolos, que eu falo, né? Que é uma pérola 12, tá? Tá aqui. Vou entrar aqui em sentido contrário, tá? Meu fio tá saindo pra lá. Eu entro aqui. A gente já arruma a parte que bagunçou aqui, tá? Ó. Entro aqui. Gente, ela ficou assim... Essa pérola concha ficou assim com... Deu pétalas como se fosse uma flor mesmo. Eu achei muito lindo, gente. Eu me apaixonei quando eu fiz isso. Quando eu comecei a tramar, eu fiquei uma madrugada toda. Encontrei vários resultados. Gostei muito desse. Mas eu vou dar os outros resultados pra vocês também, tá? Eu vou postar várias flores. Olha, eu vou passar nessas duas aqui. Aliás, vou passar pra trás o meu fio. Minha agulha, tá? Fica mais fácil, ó. Passei aqui pra trás. Vou entrar na pérola 4 e na concha. Puxo. Viro o meu trabalho. Aqui eu tenho 5, vou entrar em 3, tá? Entrei em 3. Vou pôr pérolas 8. Porque... Elas ficaram assim, muito apontadinhas. Eu não gostei. Mas, assim... Eu quero dizer que achei que ainda faltava alguma coisa, tá? Mas é que já tem um bom resultado. Ok? Aí eu coloquei uma pérola 8. Aí tem duas pérolas. Duas do lado direito e duas do esquerdo, tá? Eu conto do lado esquerdo. Uma, duas. Entro na terceira. Ó, e vou até a quarta. Desse jeito aqui, ó. E venho aqui por trás, ó. E vou entrar na minha esquerda, ó. Entrei aqui na minha esquerda. Olha, gente. Só nessa pérolinha aqui, tá? E vou passar em mais 3 aqui, ó. Ao todo, 4. 3 foi só na primeira, tá? Pronto. Fiz isso. Vou pegar mais uma. 8. Aí eu não vou contar aqui desse lado, só desse. Uma, duas. E entro na terceira. Ó. Opa. Aí passei em 4. Fiz isso. Puxo meu fio. Aí vou passar aqui, ó. Só nessa do lado esquerdo. Volto e tento pegar as 3. Ficaram 4. Ó. E eu puxo. E novamente eu pego mais uma 8. E agora eu vou dar uma aceleradinha, porque o passo é repetitivo, ok? Meus lindos. Não tem erro, tá? Bem fácil desse jeito, como vocês estão vendo. Ó. Meu fio tá por trás aqui, ó. Ele vai ficar aqui por trás. Aí volto um pouquinho e pego mais 3, ó. Aí sobra 2 aqui. Vai ficar 4. Ó. Uma, duas. Na terceira eu entro. Entrei na terceira e passo em 4. Desse jeito. Ok, meus lindos. Agora... Opa. Uma laçadinha. Agora eu já volto com vocês. Olha como tá ficando. A pétala tá ficando mais bonita agora, tá? Já volto com vocês. Pronto. Agora eu vou iniciar o novo passo a passo. Olha, gente. Que coisa rica. Agora eu já tô aqui, ó. Meu fio vai ficar aqui por trás, ó. E eu passei somente em 3. Se não, em 4 mais, tá? Agora eu estou com 5 pérolas de 0,3 mm, tá? Só um minutinho. Tinha uma a mais, eu tirei, tá? 5 de 3 e 1 de 4. O que que eu vou fazer? Vou deixar de 4 pra trás e vou voltar só na... Na 3, que seria a minha quinta, tá? E vou pegar mais 4. Aqui. Mais 4. Eu não vou entrar nessa aqui, ó. Vou passar essa e vou entrar nessa. Espero que vocês tenham visto. Olha, eu não vou entrar nessa aqui onde tá saindo o fio, ó. Eu vou passar por essa e vou pegar essas duas aqui com essa que tá do meu lado direito, ó. Nessas 3 somente. Se eu passasse nessa, é claro que ficaria um 4. Só que eu tô passando só nas 3, ok? Foi onde eu adquiri um resultado legal. Ficando assim, tá? Agora, eu venho aqui por trás novamente. Vou passar nessa. Tá do lado direito. E mais 3, ó. E mais 2. 1, 2, 3 somente, ó. Ok? Puxo. E o meu fio fica por detrás da... Por trás dessa ponta aqui, tá? Olha, gente. Novamente, tá? 5 pérolas de 0,3 e 1, 6. Volto nessa. Deixando a ponta pra trás, que era 4. E pego mais 4. Ó. E não vou passar nessa que tá logo na frente do furo da minha pérola. Vou passar por cima dela, vou na próxima. E vou passar em 3, até do meu lado direito, ó. Ok? Puxo. Deixo meu fio aqui por trás. E entro mais em... 3. Ok? Puxo. Puxo. Novamente, eu estou com... 5 pérolas de 0,3, tá? E uma de 4. Deixo essa pra trás e volto nessa, ó. Puxo. Peguei mais 4, tá? Fiz isso. Olha aqui o furo da minha pérola. Tem uma pérola. Eu passo por cima dela, tá? E pego só 3. Ok, meus lindos? Gente, e agora o nosso passo é repetitivo, ok, meus lindos? Ó, venho aqui por trás. Vou pegar mais 3. E puxo. Ó, gente, que rico que ficou, tá? Agora, eu vou acelerar e já volto com vocês, tá? Facinha repetitiva. Facinha assim, vocês vão aprender de mil. Pronto. Ficou assim, tá? Agora, eu vou arrematar e vou mostrar pra vocês como foi que eu arrematei, tá? Eu até passei nessa pérola aqui, mas não tinha necessidade. Por isso, eu vou voltar nela. Rapidinho. Pronto. Já cheguei aqui, ó. Saí nessa aqui, não nessa, tá? E aqui eu vou dar meu primeiro nozinho. Um, dois, três. Vou entrar na pérola concha, tá? Pronto. 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 Tá? Entrei com o nó agora. Desço aqui. E aqui eu posso fazer outro nozinho. E aqui eu posso fazer outro nozinho. Essa aqui é ela por trás. Olha que coisa linda. Pronto, meus lindos. Agora, a gente vai passar pra correr do nosso chinelo, tá? Olha, crianças. Eu amei o resultado. Espero que vocês gostem, tá? Gostou? Não deixa. Não esquece de deixar um like, tá? Comenta, compartilha, tá? Inscreva-se no canal. Agora, deixa eu... Pronto. Agora, vamos iniciar o passo da correia, tá? Vou entrar com o meu fio aqui, com a minha linha aqui. Eu já pus um nozinho na ponta, tá? Vou passar atravessando a correia. Desse jeito. Agora, eu subo um pontinho bem pequeno, tá? Rumo ao meio aqui da correia. Aqui, ok? Pronto. Fiz isso. Vou aplicar uma pérola normal aqui no meio, tá? Centralizar ela bem no meinho. No final dela, eu entro com a minha agulha, ok? Fiz isso. Vou entrar com o ponto bem pequenininho aqui do lado, tá? Bem pequenininho mesmo. E puxo. Olha o tamanho do ponto. Bem pequenininho, ó. Nem parece. Quase. Ó. Passo novamente dentro da pérola. Pronto. Passei nessa pérola. Já pus duas pérolas de 0,3. Um arroz e mais quatro de 0,3, ok? Desse jeito. Fiz isso. Ó. Vou deixar essas três pra trás e vou voltar aqui, ó. Sentido contrário, tá? Desse jeito. Agora, eu pego mais um arroz e duas perolinhas. Desse jeito. E vou entrar na minha pérola. E assim eu faço um biquíni, tá? Desse jeito. Ok? Agora, eu vou pegar a minha pérola desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó. Com a parte fina pra cá. E a parte larguinha pra fora, tá? Desse jeito, ó. E aí, eu tô rumo ao lado da correia externa. Então, ó. Vou adentrar a correia 100%. Vou puxar. Ajustando. Pronto. Volto atrás em ponto pequeno. E subo novamente. Sentido ao mesmo furo, ó. Puxo. Puxo. Ó, um ponto. Bem pequenininho, tá? Pra não incomodar o cliente. Agora, eu vou aplicar a minha flor, tá? A minha flor, eu deixei quatro pétalas pra fora e três pra dentro. Eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar no arroz aqui. Somente no arroz, tá? Deixa eu ver como é que eu faço pra vocês verem melhor. Entrei somente no arroz. Ok? Pronto. Puxo. Por quê? Porque eu queria que a minha pérola oito, que tá aqui, depois é só arrumar tudo bonitinho de novo, tá? Minha pérola oito, que tá aí, com o biquinho, caísse em cima dessa pérola aqui, ok? Pronto. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou adentrar a correia, vou ver onde chegou o final. Vou bem aqui, vou adentrar a correia novamente, ok? Não esqueça que a gente tem que ver, medir tudo certinho pra ficar. Três pétalas, ó. Um, dois, três, pra fora, tá? E essas quatro, aliás, pra dentro, perdão, tá? E as quatro assim, pro lado de fora. Dentro, fora, ok? Aí, fiz isso, ó. Eu vou entrar em ponto pequeno aqui. Vindo pro lado de dentro. Fazer uma diagonal de dentro. De acordo como está o furo da nossa pérola que está no miolo. Ó. Olha o tamanho, como ficou a diagonal, tá? Agora, eu entro aqui. Ó. Entro aqui. E adentro a correia. Desse jeitinho aqui mesmo. Vocês estão vendo? Pronto. Entrei aqui, ó. Eu venho só um pedacinho só. Tá? Empurro numa diagonal pra frente a minha agulha. Sentido meio da correia. Qual que é o meio, olha. O meio que eu tô falando, a grossura é isso aqui. O meio aqui, ó. Entre as nervuras, ok? Ok? Agora, eu venho aqui por baixo. E vou entrar nesse arroz aqui. E vou entrar nesse arroz aqui. Vocês viram que eu saí direto dessa pérola aqui pro arroz. A mesma coisa eu vou fazer agora, tá? Opa, opa. Aliás, assim, tá? A ponta larga pro fundo da agulha. E a ponta fina pra ponta da agulha. Desse jeito. Ó, vem bem no finalzinho dela aqui. Adentro a correia novamente. Meio que numa suave diagonal, voltando, ok? E aí, o que que eu vou fazer agora aqui? Novamente, ó. Tenta, assim, vou fazer uma diagonal pra mim passar novamente na minha pérola concha, tá? Ó, eu vou até passar direto pra cima. Aqui. Pra cima da flor, eu quis dizer, tá? Pra mim... Deixar bem aplicada a minha pérola concha atual, que eu tô aplicando agora, tá? Ok. Aí, entra aqui onde eu saí, ó. Tá vendo? Direto no furo da concha, ó. Cheio aqui. Pego uma dessa aqui. Uma pérola normal. Entro na correia, ó. Em diagonal... Sentido, voltando, tá? Agora, eu entro no mesmo furo. Fazendo uma diagonal, voltando ainda. Ó. Olha o tamanho do ponto. Bem pequenininho, tá? Pra não incomodar o cliente, ó. Vou passar aqui. Pego minha próxima. E aqui eu encerro, tá? E aqui eu encerro esse lado. Eu vou dar um pedaço do papo e vou encerrar logo, porque eu vou dar um pedaço do outro lado da correia. Só um minutinho e já já volto com vocês. Agora, eu vou dar um passinho bem pequeno, tá, gente? Que o nosso vídeo já tá bem grande. Tá bem longo, na realidade, ó. Já estou com um nozinho novamente no meu fio, pra iniciar o lado da correia extra interna, tá? Subo aqui no mesmo furo, tá? Mesmo furo. Agora, eu vou passar aqui, ó. Tá? Aí, vou pegar uma concha, dessa forma como vocês estão vendo, tá? A parte fina pro lado do fundo da agulha e a parte larga pro lado oposto, ok? Ó. Fazer isso aqui. Vem em ponto pequeno, voltando um pouquinho pra trás, tá? E... Fazer novamente no mesmo ponto. Vem em ponto pequeno. Ok, ficou assim, ó. Nessa, a largura, a espessura da minha pérola aqui, ó. E entro. Deixa eu medir direitinho. Voltando novamente. Em diagonal, ó. Desse jeito. Entro no mesmo furo, subo. Passo aqui. E agora, entra pelo lado largo, pro fino, tá? O largo tá pro fundo da agulha. Entro na correia. Bem no meio. Eu posso descer tranquilo, enfio reto. Porém, quando subir, tem que subir numa diagonal. Suave, mas tem. Ó. Novamente. Diagonal voltando. No mesmo furo. Outra diagonal. Pronto, meus amores, agora vocês já sabem, tá? Como é que é. Olha só que coisa rica. Deixa eu mostrar o outro lado da correnha. E vou só pôr mais essa aqui, aí ponho uma e uma dessa aqui e encerro a correnha. Interna, ok, meus lindos? Agora eu já vou trazer o chinelo pronto. Opa, desculpa que eu bati aqui na câmera. E já já volto com vocês. Pronto, meus lindos. Aqui está o nosso trabalhinho de hoje, tá? Nossa aulinha de hoje. Espero muito que vocês gostem, tá? Gostou? Deixa um like, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal. E ao inscrever-se, toca o sininho pra receber notificações de todas as nossas novas videoaulas, tá? E hoje o meu abraço, meu beijo carinhoso, vai para todos os inscritos no canal, tá? E eu desde já desejo assim um feliz ano novo para vocês, tá? Com muita prosperidade, saúde, felicidade e também muito amor, tá? E alegria. Que muitas vezes nos falta nos momentos difíceis, mas que nós possamos sempre ser confiáveis em Deus, tá? E muito sucesso para todos, tá? Agora fiquem com Deus, tá? Porque eu, ó, fui.